Música Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Chris e estou aqui novamente para um resumão do Crash Team Racing Nitro Field Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o lançamento do Crash Team Racing Nitro Field Seja muito bem-vindo! Crash Team Racing Nitro Field foi desenvolvido pelo estúdio Vinox e publicado pela Activision Teve seu anúncio triunfante na The Game Awards 2018 Crash Bandicoot! What's going on? CB in the house! What are you doing here? What's this? This kind of looks familiar Doesn't know Booyah grandma! Booyah! Let's check out the world premiere Música Que foi mostrado seu trailer e lançamento para o ano seguinte, 21 de junho de 2019 Com mecânica aprimorado, gráficos lindíssimos, Crash conquistou muitos aos marmanjos da velha guarda E também aos novatos que não conheciam a franquia Temos dois modos aventuras neste Crash O modo aventura clássico, que você zera o game com apenas o personagem que escolheu do início e sem customizações Já o modo Nitro Field, você pode variar entre os personagens e a customização vai além O game salva automaticamente, mas nada nos impede de ir naquela telona verde clássica para salvar o progresso Com muita, mas muita customização Música 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 Muitas comemorações de pódios inéditas e a tão esperada partido online ou local em tela dividida gerou muita diversão Música Vale lembrar também que a versão de PS4 do Crash Team Racing Night of Field contou com conteúdos exclusivos, como uma pista retrô e skins retrôs. E quem comprou a versão Oxide Edition ganhou skins exclusivas também. A parte da dublagem está impecável, a dublagem no geral me agradou muito, de altíssima qualidade. Então, lesmas terráqueas gostam de correr, né? Eu, Mitros Oxide, sou o mais rápido da galáxia! Eu viajo pelo espaço à procura de criaturas para testar minhas habilidades. Vamos nessa! Alguns personagens super combinaram, outros nem tanto, mas nada que comprometa a qualidade do game. Vamos falar um pouquinho sobre as microtransações? Muita gente disse que isso quebrou o game, blá blá blá, não sei o que, mas a microtransação ficou tão discreta e opcional que nem parece que ela existe no game. Você consegue tudo o que o game oferece via UMPA Coins, sem precisar gastar dinheiro de verdade. E como você consegue? Você consegue completando os desafios e correndo, correndo. Tenha paciência que você consegue juntar uma grana e comprar os itens do Pit Stop. Eu também não gosto nada de microtransações, mas essa desse game não me fez ficar em desvantagem alguma. É só você aproveitar ao máximo os bônus de final de semana e a hora UMPA. Cresting Racing Nitrofield também fez a campanha que apoia o emprego de veteranos dos Estados Unidos. Firehawk é um modelo de um avião militar clássico, mas age como um kart normal no jogo. E 100% dos recursos recebidos pela Activision serão adicionados diretamente para a organização sem fins lucrativos, que colocam veteranos dos Estados Unidos e do Reino Unido em empregos civis de alta qualidade. Essa é uma oferta por tempo limitado, que terminará assim que atingir 1 milhão de dólares. Vale lembrar também que o kart avião já está disponível no Brasil, mas apenas para os jogadores de Xbox One em sua loja online, por 20 reais. Tem também a campanha de doce Sweet Pack Kids e Trident Vibes, que você compra os doces e resgata via códigos um kart exclusivo. Mas vale lembrar que essa promoção é apenas válida em território internacional. Infelizmente. Vamos falar um pouquinho sobre o online. Tá certo que o online do CTR Nitrofield foi bem frustrante no início do game para a maioria dos jogadores. Glitz em pistas, jogadores trapaceando nas corridas ou juntando moedas zumpas, né? Aliás, vamos falar um pouco das moedas zumpas. É um dinheiro digital que você pode gastar no pitstop, comprando novos personagens e skins e muito mais. Dá para você juntar sem precisar pagar com dinheiro real. Isso ajudou a alavancar o sucesso de CTR Nitrofield. Depois de muitas atualizações e pets, Crash segue mais estável e justo com as partidas online com jogadores de seu nível de competição. No online, o jogador pode jogar em buscar partida ou em uma sala privada com jogadores convidados, com ou sem bot. Tem também o modo batalha no online, mas infelizmente ele não é tão apreciado pela comunidade online. Ah, e vale lembrar também que Crash foi indicado a um melhor jogo de corrida e esportes no The Game Awards e venceu. Venceu também pela IGN o melhor game de corrida de 2019. Sem contar todas as suas notas altíssimas pela crítica. Bom, o resumo do Crash Team Racing Nitrofield, o jogo base, é esse. Fique ligado para a parte 2, que irei falar detalhadamente sobre cada Grand Prix. Então, fique ligado no canal, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais. Muito obrigado quem assistiu o vídeo. Vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima e tchau, tchau.